Amigos da TV Web Guarani, como é de praxe, toda segunda-feira a equipe da TV vem aqui ao comando da Guarda Municipal. Aqui ao meu lado, GCM Carvalho, relatando, trazendo pra gente as principais ocorrências. E nesse, digamos, último plantão do ano de 2017, nós iremos trazer um resumão de como foi realizado o trabalho da Guarda Municipal. Bom dia, filho. Bom dia, bom dia, Chico Neto, bom dia, Alex Montenegro, a todos os telespectadores da TV Web Guarani. Chico Neto, vamos passar aqui o plantão da Guarda Municipal, né, do decorrer dessa semana. Nós tivemos aí prisões em flagrante, Chico Neto, duas prisões em flagrante, preservação do local de crime, duas preservações do local de crime, motos apreendidas, uma moto apreendida, motos recuperadas, Chico Neto, motos dessas que tinham sido tomadas de assalto e foram recuperadas pela Guarda Municipal. Três motos recuperadas, né, efetuamos no decorrer da semana 84 abordagens, todas com fundamentada suspeita, né. Homicídio em Pacajus, nessa semana que passou, nós tivemos quatro homicídios, assalto, foram nove assaltos, arrombamento, dois arrombamentos, invasão a domicílio, uma invasão a domicílio, uma arma de fogo apreendida, duas pessoas baleadas e uma desinteligência familiar. Esse foi o plantão da Guarda Civil dessa semana, que corresponde do dia 11 de dezembro ao dia 17 de dezembro. Esse foi o plantão da Guarda Civil. Eu te pergunto, questão do resumo, as ocorrências, né, que podemos destacar nesse período onde o comandante Carvalho, ICM Carvalho, que está à frente da Guarda. Bom, Chico Neto, agora eu queria passar aqui para todos os telespectadores, prestando conta com a população de Pacajus, e do serviço realizado pela essa grande corporação, que é a Guarda Civil de Pacajus. Esse resumo corresponde, desde a entrada do prefeito Bruno Figueiredo, né, que a Guarda Civil, quando passou a ter condições necessárias e respaldo para poder ir para a rua, dado essas condições pelo prefeito Bruno, que aí está, desde quando ele assumiu, eu vou passar o resumão agora, Chico Neto, acho que dá em torno de uns três meses, se eu não estou enganado aqui, esse resumo dessas ocorrências atendidas pela Guarda na gestão do Bruno Figueiredo, certo? Tivemos, Chico Neto, prisões em flagrante, tivemos 11 prisões em flagrante, efetuado pela Guarda Civil. Preservação de local de crime, tivemos 14 preservações de local de crime. Mortos roubadas, tivemos 20 mortos roubadas nesse decorrer dos três meses. Mortos apreendidas, uma morta apreendida. Mortos recuperadas, Chico Neto, foram 11 mortos recuperadas, essas mortos tomadas de assalto e recuperadas pela Guarda Civil de Pacajus. Carros roubados, tivemos 16 carros roubados, recuperados pela Guarda foram 6 carros. Abordagens, Chico Neto, tivemos 530 abordagens efetuadas pela Guarda Civil. Operações em conjunto, foram 10 operações em conjunto. Homicídio, Chico Neto, correspondente a esses meses aí que a gente foi citado, tivemos 25 homicídios na cidade de Pacajus. Assaltos, foram 73 assaltos. Arrombamento, 9 arrombamentos. Invasão a domicílio, uma invasão a domicílio. Armas de fogo apreendidas, uma arma de fogo. Arma branca, duas armas brancas. Baleados, 14 baleados. Achado de cadáver, foram 8 achados de cadáver. Ocorrências de som alto, foram atendidas 11 ocorrências de som alto. Desinteligência familiar, foram 11 desinteligência familiar. Dano ao patrimônio, um dano ao patrimônio. Invasão a domicílio, uma invasão a domicílio. E mortos apreendidas, uma moto apreendida. Chico Neto, esse foi o resumão que corresponde à gestão do prefeito Bruno Figueiredo às ocorrências atendidas pela Guarda Civil nesse segundo semestre. Haja visto que a Guarda Civil já tinha divulgado as ocorrências atendidas pela Guarda do primeiro semestre. Agora nós estamos divulgando as ações da Guarda Civil do segundo semestre, que correspondem até o dia de hoje. Haja visto que hoje em dia é 18, até o fechamento do ano, essas ocorrências tendem a aumentar. Mas como hoje é o último programa, dia 22, é o último programa da TV Guarani, que vai entrar em recesso, a gente está passando logo aqui o resumão de ocorrências atendidas pela Guarda Civil de Pacajus. Repito, hoje ainda é 18, até o dia 31 de dezembro, esses números poderão ser aumentados. Sabemos que teremos aí uma programação do Réveillon, está se montando uma questão assim de uma operação especial para dar tranquilidade a essa festa? Com certeza, Chiquinha. Tem uma preocupação grande do prefeito Bruno Figueiredo, como também da minha pessoa, como comandante-geral da Guarda, como do secretário Vidal, secretário de Cultura Cid Malveira. A gente já está se movimentando, se articulando para a gente formar aquele grande esquema de segurança pública, né, que a gente tem que montar para poder dar segurança para todos que vão participar do Réveillon na cidade de Pacajus. Estamos também já se articulando com a polícia militar, né, na pessoa do tenente Roberto Alves, com a polícia civil, com o delegado de Chalita, todos em conjunto, para a gente poder manter a segurança que todos os pacajenses necessitam no Réveillon de Pacajus, Chiquinha Neto, que vai ser um grande Réveillon. Tudo promete que o Réveillon de Pacajus, no Complexo Turístico Beira Sul, vai ficar na história desse município. O telefone da Guarda? É o 9211-0286-9985-2356. À disposição de todos os pacajuenses. Foram essas as informações. Eu volto com você, Alex Montenegro.